Para fazer o corte, o Bruninho. Já tinha passado por todo mundo. O Bruninho fez o corte. No chute, ele ganhou! Gol! Olha aí, tem o banco de reserva sempre da equipe adversária. E o Bercouba acabou entregando o Jorginho. Se gola! Gol! Os seus jogadores, o Jorginho, o Corbari, realmente, ele é muito diferenciado. Olha aí. Pode pintar, gola! Gol! Gol! O Davi que estava 12 dias longe da gente. Vem de novo, confiança no Bercouba! Gol! Gol! Faz a proteção, acabou perdendo, o Canela desce. A bola entra de meio, Borelli! Gol! Clube Canela, Daniel. É, o gol veio no momento exato, né? Antes desse... Vem de novo, agora o Confiança lá dentro! Lançamento na frente, lá atrás do Wesley, pra fazer o corte. Conseguiu ganhar, Roncalho, chute! Gol! Temudo, ponto site, aqui, experimentou ali o Bertondo, mas tá sem goleiro! Gol! Futsal, o futsal aqui, da cidade de Indaial, do torneio de verão. Vem o cara, vem o cara, o chute! Gol! Apaixonado, não larga da nossa transmissão, Anair Silva, já diz, bicampeão, vem o chute! Gol! Columinaram o sub-18, já tá deixando saudades dessa categoria, mas ainda dá tempo lá dentro! Gol! Vem o Canela, chute! Gol! Vem o Canela, chute!